Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou mostrar para vocês a continuação da minha mudança que está cada vez mais legal Como vocês podem ver, já não tem mais lá a prateleira onde eu coloquei lá no jogo Onde vocês já estavam acostumados a ver E eu trouxe uma caixa aqui, uma caixa organizadora Essa é outra, não é a que vocês viram no outro vídeo Mas antes de começar por ela, eu vou organizar algumas coisas que vocês estão vendo aqui Vou mostrar aqui, tem algumas bagunças de videogame Aqui tem uma bagunça que era tudo que estava Está uma zona isso aqui, está uma zona Eu vou precisar organizar isso aqui, então é o que a gente vai fazer hoje E aqui também está bem desorganizado Eu já vou começar a tirar algumas coisas daqui, já vou enrolar em plástico bolha Porque eu acho melhor já começar a embalar já na mala o que eu vou levar e o que vai para minha mãe Então hoje vai dar uma boa avançada aí na arrumação Estou fazendo esse vídeo hoje à noite porque os dias estão pouco corridos Então eu estou tendo que fazer bastante coisa Então eu resolvi gravar à noite Espero que fique boa a qualidade de imagem para vocês E é isso aí, bora para o vídeo Bom, esse aqui é um Buzz Lightyear que eu ganhei dos meus tios lá dos anos 90 Esse aqui vai ficar na minha mãe porque não tem como levar E eu preciso de plástico bolha Eu não sei se eu comprei a quantidade o suficiente para o embalar ele Mas talvez falte Mas vamos começar a embalar aqui, né? Eu acho que talvez... talvez não vai dar Bom, eu embalei o Buzz, galera Eu acho que está bem embaladinho aqui Eu estou mexendo, mas acho que não vai se preocupar tanto Então, como ele é bem frágil, eu vou colocar ele por último E agora, o que eu vou fazer? Para ganhar um pouco de espaço Eu já vou começar a... Vou embalar meu Playstation 2 Vou embalar meu Playstation 2 para ganhar um pouco de espaço Aqui Bom, aí eu vou mostrando para vocês, então Como que vai ficar depois, como tudo certo Essa é a minha caixa do Playstation 2, galera Esse realmente era o meu Playstation 2 Essa caixa era, né? Tanto que vem aqui algumas coisinhas Vinhos na época E aqui o manual Do Playstation 2 Está meio amassadinho e tal Mas nada que não dê para arrumar A única coisa é que o Playstation 2 que eu tenho atualmente Não é o meu Playstation 2 de infância Como quem já assistiu o meu vídeo falando aí Meu pai fez eu doar o meu Playstation 2 Para um amigo dele que tinha filho e tal E aí, depois de uma semana, o cara foi e vendeu Sabe muito bem Que, infelizmente, eu nunca consegui ter o meu Playstation 2 de volta Mas eu consegui comprar Foi um amigo meu que me vendeu esse Playstation 2 E ele está muito bem conservado Então eu tenho tratado esse Playstation 2 com muito carinho desde o começo Tem aqui os memory cards Um deles é original, o outro não E eu vou fazer o seguinte Como essa caixa não tem verso Porque na época, acho que, sei lá É o que eu tinha na cabeça Para não colocar os isopores e tal Eu vou embrulhar em plástico bolha E vou colocá-lo ali dentro Mas antes, se não me engano, tem um jogo aqui dentro Vou tirá-lo Galera, separei aqui, ó O meu kit de coisas do Playstation 2 Super original Da barraquinha Vocês estão ligados, né? Esse aqui eu não sei se é original Eu acho que é Mas eu não sei Não sei Sendo real Esse é um cabo original dele RCA Esse aqui É o que veio nele mesmo Aqui eu tenho um cabo, galera Esse cabo, ele é O componente Vim de componente Mas esses cabos aqui Eles não fazem isso aqui Faz parte da televisão Vou até tirar isso aqui Porque a TV vai ficar com o meu pai Aqui o cabo de De fonte, né? Controle E ele Como eu falei para vocês Não tem berço Eu vou fazer uma graça aqui com ele Eu vou ter que Colocar ele No plástico bolha E aí eu mostro para vocês Como vai ficar Ó, galera Coloquei aqui o PS2 Com o plástico bolha Para caramba Mais os manuais Então ele ficou Sem balanço Agora eu vou colocar Os dois memory cards aqui E as demais coisas Estou dando uma limpadinha também Para aguardar que isso vai ficar na minha mãe Era como ficou Bem embaladinho Agora eu vou fechar aqui Colocar ele bem certinho aqui E Fechou Já era O PS2 Embalado Prontinho Coitado Minha mãe não vai nem poder jogar Porque eu Fulacrei tudo Até parece que ela ia jogar, né? Bom, galera Aqui tem algumas caixas De algumas coisas Que eu vou começar a guardar Essa caixa aqui Ela está bem judiada Tem uma esponjinha mágica Que ela já está mais Mais para lá do que para cá Eu vou usar ela Vamos ver se vai ficar bom E eu tenho que guardar esse fone Né? Ele está Está ali Mas ainda estou usando ele Então Mas eu vou guardar mesmo assim Já vou guardar Vamos ver, vamos ver Aí, galera Vou mostrar para vocês Meu fone gold, ó Coitado Ela está mais para lá Do que para cá Já teve seus dias melhores Mas assim Eu acho que se trocar espumas Eu nem sei se vende Eu sei que essas espumas Pretas aqui Eu sei que elas vendem Você consegue encontrar No mercado livre e tal Mas essas aqui Internas aqui Eu acho difícil Bom Pelo menos A caixa Deu uma limpadinha ali Ficou bem melhor Agora eu vou colocar Ele dentro do saquinho Que veio Vou guardar ele Chegou a hora De guardar O meu God of War Já fiz vídeo De unboxing Aqui no canal Infelizmente O God of War Por ter essa caixa Pequenininha Que vocês já viram Em outros vídeos Não vai ser possível Levar ele Essa caixa está rasgando Enfim Agora chegou a hora De embalar O meu God of War Bom Se você não viu O vídeo do Unboxing Do God of War Agora eu fiz Vou colocar o link Em cima Para você assistir Então Bora guardar ele Estou aqui guardando Essa parte Do God of War E tem esta peça Aqui Que eu não faço Ideia De onde Que isso aqui Encaixa Gente Eu sei que isso aqui Vai encaixar Desse jeito Mas onde Isso aqui Encaixa Eu não faço Ideia Não me lembro Vamos ver se eu descubro Qualquer coisa Eu vou jogar no Youtube Senão eu vou deixar sem Acho que Veio a mais Depois de fazer Uma faculdade Em Hogwarts Eu consegui Achar Qualquer lugar Na verdade Eu olhei um vídeo Aqui na internet E encontrei Qual que era A posição certa Vamos tentar Encaixar ele aqui Como assim Opa Aí A posição certa Eu estava assistindo Um vídeo aqui Do BRKS Edu E olha a forma Como ele tirou A peça está aqui Então eu percebi Que era aqui Que era encaixado Mas não dava Para saber Como fazer Mas No final Acho que vai dar Tudo certo Eu acho E esse aqui É o jogo Galera Bom Já está tudo Embaladinho aqui Já coloquei O Kratos E o Atreus Ali E eu vou colocar O jogo aqui Por que Eu não vou levar O jogo Gente Porque Ele já tem A versão Eu tenho A versão Digital Se você tem A Plus A Playstation Aquela Assinatura Do Playstation 5 Você ganha O God of War Então Como é a edição De colecionador Eu vou deixar Guardadinho Vou colocar aqui Vocês já viram O unboxing Então Aqui É o boxing Então Beleza Fechar E Isso aqui Isso aqui Vai ser Top Top Minha mãe vai curtir Jogar God of War Mãe se você estiver Assistindo esse vídeo Aí ó Joga esse jogo Esse jogo é show de bola Vale a pena Não vai se arrepender Não Muito bom Galera olha só Que eu achei Eu também tenho aqui Essa aqui É uma Melhores Do videogame De 1998 99 Pra vocês verem O quão velho eu sou Naquela época Um Playstation 1 Custava Duas De 149,50 Ou seja Era Você podia falar É barato né Mas olha só Quanto que custava o Dreamcast Dreamcast era lançamento né Era 349,50 Duas vezes Você vê se parcelasse Em 10 vezes Era mais caro ainda E aqui tinha os jogos Os jogos originais Duas De 44,95 Tal Mas aí a galera Fala Nossa Como era barato Nessa época É o Saturn Aqui ó Duas de 129 Ou seis De 50 reais Eu falava Pô era muito barato Nessa época aqui né Deixa eu ver Será que tem Aqui fala exatamente O dia Dessa Revista Bom Fala 98 99 né Vamos colocar Que é 98 Vou olhar Aqui na internet Salário mínimo Em 98 Em 1998 O salário mínimo É que a tela vai ficar Meio zoada aqui Em 1998 O salário mínimo Era 130 reais Então 130 reais Salário mínimo Vocês imaginam Que aqui O bagulho Era caro Rapaziada Era caro Isso aqui hein Aí tem umas revistas Mais atuais Aqui ó Na Playstation Cheguei a assinar Durante um tempo Porque Era mais um sonho de moleque Na verdade Sendo sincero pra vocês Meu pai assinou pra mim A Ação Games Deixa eu ver Aqui tem alguma Ação Games Aqui acho que não Contou na minha mãe E essa aqui Nossa Eu lembro dessa revista Aqui era muito legal Isso aqui Foi 4 reais E 90 centavos Falava do Grand Turismo 3 Playstation Dicas e Truques Aqui ó Promoções Que que você Ganhava Tal Porra Era muito legal Isso aqui Dá uma olhada Nessa Essa esponjinha mágica Que eu tô usando Olha a diferença Que fica Quando você passa Claro que você passa Depois passa um paninho seco Porque ela é meio úmida Mas olha a diferença Olha como ele tá Vou mostrar pra vocês Como vai ficar no final Olha a diferença galera Olha como ficou Bem melhor Não tá perfeito Porque tem que fazer Uma solução Vocês sabem Tem uma solução Que fica tipo Dessa cor aqui Essa corzinha aqui Fica show de bola Mas Melhorou bastante De como tava Se vai pra minha coleção Guardar Galera Olha só Já são 11 e 7 Agora eu quero Guardar isso aqui Eu não sei Qual que é a melhor Forma De embalar Isso aqui E esses também E o pior É que eu comprei Isso quando Eu viajei Deu um trabalho Pra levar Então agora Eu não sei Aonde que eu vou Colocar Como que eu vou Colocar Então eu tô Pensando ainda Uma forma Tô pensando em Embrulhar individualmente O plástico bolha Porque esses Eu vou levar Bom pessoal Bom Finalizei essa caixa Que não cabe mais nada Algumas coisas Esses carrinhos Eu coloquei Sem plástico bolha Mesmo Porque Ah cara Vai sem plástico bolha Depois de tanto tempo E também Tá muito bem Protegido Então eu vou colocar Aqui Travar aqui Beleza Mais uma caixinha De 50 litros Será que levanta Por aqui Não levanta Viu Você acredita Que o bagulho vai Ainda bem Ainda bem Que eu não confiei Mas aqui ó Dá pra travar E beleza Só não pode carregar Por aquela alça ali Que ela é mentirosa Bom Dei uma limpada aqui Beleza Mas Ficou faltando Umas coisas aqui Tirei os carrinhos Que estavam ali de baixo Agora Na próxima Eu vou embalar Aquelas coisas ali Amanhã né Provavelmente Eu não sei se eu vou Continuar nesse mesmo vídeo Pode ser que eu continue Beleza Galera Depois de Bom tempo Já tá aqui Tudo organizadinho Tudo bonitinho E amanhã Eu continuo Com as Demais coisas Que tem Pra finalizar E aí eu mostro Pra vocês Tá Bom galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você curte Esse tipo de conteúdo Não deixa De deixar um like Pra ajudar no canal Que ajuda muito O like Ajuda sim Nossa Nossa E se inscreve no canal Se você curte Esse tipo de vídeo E conteúdo Como eu falei pra vocês Vídeos sobre A minha mudança Sobre toda Essa parte Meio que um vlog Gamer Estão saindo Toda sexta-feira Então Na próxima sexta-feira Tem mais vídeo Valeu gente Obrigado Valeu Fui Vídeos sobre